A nova fase de testes do Drex, a nova moeda digital brasileira, já completou 50 dias, de acordo com o Banco Central, 500 operações foram feitas por meio dessa plataforma. A gente recebe aqui a repórter Soraya Lawande e todas foram bem-sucedidas, Soraya. Tiago, segundo o Banco Central, sim, 50 dias completados nessa quarta-feira, então foram fechadas 500 transações, né, bem-sucedidas, todas com sucesso. E essas transações, essas 500 operações, dizem respeito a vários tipos de operações que têm sido feitas de forma simulada, né, tanto no atacado quanto no varejo, como criação de carteiras, emissão de moedas, transferências simuladas entre bancos e até entre clientes. E aí, na prática, o que o Banco Central explica é que a cada semana, né, um tipo novo de operação vem sendo realizada pelas instituições participantes. Como eu disse, essas transações são apenas simuladas e se destinam ao teste de infraestrutura básica do DREX. No entanto, o produto ainda não conta com as soluções de proteção à privacidade. Por isso, esses testes vão se estender pelo menos até metade de 2024, para que eles consigam entender, né, o que que falta para aprimorar cada vez mais essa plataforma. Na fase seguinte, eles dizem que ainda vai haver um desenvolvimento de outras facilidades antes de, de fato, abrir para o público de verdade. O Banco Central diz que começou a incorporar, então, as instituições participantes em julho e de que, até o momento, 16 grupos foram selecionados e que a iniciativa conta com 11 redes de operações, né, de instituições em funcionamento nessa rede. De 500 operações em 50 dias de teste, a gente continua acompanhando todo esse processo. Soraya, até já.